Em setembro, o Shopping Praia da Costa recebe dezenas de shows em uma intervenção inédita. É o estúdio Infinitas, dentro da temporada Moda e Design. Dia 11, noite de hip-hop com o Deleve e Convidados. Dia 18, tem Silva. Dia 19, a banda paulista O Termo. No outro sábado, tem Ponte do Rolê. Pra quem curte samba, dia 20, tem Regional da Nair, com Vida do Amor. No dia 25, Fernanda Gonzaga apresenta um tributo especial pelos 70 anos de seu pai, Gonzaguinha. O restante da programação você confere no site infinitas.arte.br. Ingressos promocionais na Ticket Digital e os postos de venda autorizados. O estúdio Infinitas é uma realização Labmoo e Arte e Cultura Digital e Shopping Praia da Costa. Agência Oficial Fratelli Tour. Apoio, restaurante Domus Itálica. Música 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 Legenda Adriana Zanotto